Música 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 Pouso Redondo esteve em festa nesta sexta-feira, pois recebeu a visita do governador em exercício de Santa Catarina, Juarez Ponticelli. Juarez Ponticelli, que é natural da cidade de Pouso Redondo, e foi muito bem recebido pela prefeita Nair e pelo vice-prefeito Paulo Voltolini, e pelas pessoas que se faziam presentes. Música 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 O governador em exercício Juarez Ponticelli, também assinou a liberação de recursos para o município de Pouso Redondo. E você vai acompanhar esta matéria aqui, na TV Rio Nete. Temos a oportunidade de receber o nosso governador, o governador de Pouso Redondo, o governador do Pouso da Caixa. Não que ele saiu e foi para Tubarão. Aqui moram ainda o seu Lauro e a dona Anaí e toda a sua família, Juarez. Por isso, eu não poderia deixar de dizer, Pouso Redondo vive um momento histórico, que só possa viver novamente, mas acredito que o momento que estamos vivendo agora, Juarez, em recebê-lo aqui, será único em nosso município. Nós vamos conversar agora com o governador em exercício, Juarez Ponticelli, cidadão aqui da cidade de Pouso Redondo, agora como governador. Olha, a minha alegria de poder voltar à minha terra natal, reencontrar meus pais, meus familiares, meus amigos, pessoas que me viram nascer, crescer aqui. Eu vivi até 22 anos de idade, trabalhei na roça, trabalhei em Rio do Sul, no Nardelão, como garçom da lanchonete, como empacotador. Trabalhei depois no Aterrado, no Rio Novo, trabalhei no Serio, ou seja, vivi boa parte da minha vida aqui e construí a minha carreira política em Tubarão, no sul do estado, mas estou muito gratificado, muito honrado, por isso, não poderia passar esse período de interinidade sem poder voltar à minha terra para agradecer a minha gente por todo o apoio, toda a torcida ao longo dessa história. Governador, os prefeitos da MAV agradecem também, né, essa luta de vocês aí, os deputados, para conseguir esse recurso. Agora, esse recurso sem contrapartida, que dá aí um impulso às prefeituras, né? Olha, o Fundam representa, em média, uma receita adicional, limpa, extra, sem nenhuma contrapartida, para cada município de Santa Catarina. E é isso que vai salvar os municípios nesse ano, porque nós estamos assistindo um processo de concentração da receita pública cada vez maior em Brasília. Os prefeitos estão angustiados, com dificuldade de cumprir com as suas obrigações. E o governador Raimundo Colombo e o vice Eduardo Moreira promovem esse grande gesto em favor dos municípios e, portanto, do cidadão catarinense. Prefeita Nair, Pouso Redondo recebendo aí, né, um conterrâneo, o Juarez Pondicelli, e agora ele como governador, né? Isso, nós estamos orgulhosos, estamos felizes de receber o filho de Pouso Redondo, filho de pequeno agricultor, chegar ao topo aonde ele chegou, ser governo do Estado. Então, hoje, nós tivemos o privilégio de receber na nossa cidade para assinar o convênio do Fundam, trazendo para o nosso município o valor de 2 milhões 140 mil, que irá ajudar a nossa população nas obras e assim por diante. Prefeita, a gente conversou com o governador, o governador falou da importância também desse recurso sem a contrapartida da prefeitura, né? Ah, claro, um montante desse ali, se tivéssemos que dar a contrapartida, com certeza, nós não teríamos e as obras não estariam acontecendo. Hoje é muito bem-vindo e todo recurso que nós batalharmos, temos que buscar sem contrapartida. Os municípios estão afogados e querem mostrar trabalho, e se os governos não nos auxiliar, não tem como administrar. Vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Pouso Redondo, Júnior Coelho. Júnior, o importante é a vinda do governador aí, o cidadão de Pouso Redondo, o Juarez Ponticelli, na cidade de Pouso Redondo. Sem dúvida, é muito importante a visita do governador Juarez Ponticelli, nosso município, onde veio assinar convênios destinando recursos que ajudarão e muito aí na continuidade da administração da nossa prefeita e do vice-prefeito, doutor Paulo Votolini. E a gente, como vereador, vai continuar na busca em Florianópolis, junto aos deputados, junto ao governador, na busca de recursos para o nosso município. Nós vamos conversar agora com o vereador aqui da cidade de Pouso Redondo, Cláudio. Cláudio, vindo à cidade aí, o Juarez Ponticelli, agora como governador aí do Partido Progressista também, né? Sim, um fato importante, o nosso Juarez Ponticelli, filho aqui da nossa terra, e vindo como governador, ele trazendo recursos, e a gente, como vereador, na Câmara de Vereadores, buscando recursos para o nosso município, para o bom desenvolvimento do nosso município, ajudando a administração da Nair, a nossa prefeita. Aplausos